Coloquei uma aguinha pra ferver, pra passar o meu café e ter energia pra limpar essa casa, gente. Comecei com a louça aí, pra mim tem que começar sempre com a louça, até porque eu ia tomar café logo em seguida, né? Então, ó, comecei a passar meu cafezinho em Três Corações Extra Forte, porque tava uma pilha de roupas no meu armário. Que vergonha, que nojo que tava esse meu armário, gente. Aí eu comecei a dobrar, separar aquilo que era pra lavar, aquilo que tava limpinho e tudo mais, ó, meus vestidos. Como que eu podia organizar no meu armário, sabe? Até pra levar pra máquina depois, arrumei tudo. E comecei a colocar tudo dentro do meu armário e olhos antes e depois. Esse é o antes, olha que coisa horrorosa. E esse é o depois, uma mulher virtuosa, né? Quem achará, mas demorei pra limpar, viu? Pra ter chegado naquele estado. Beleza, comecei a barrer o chão, tava precisando também. Ah, e daí a bonita começou o seu momento com Jesus, né? Mas voltei, comecei a limpar o vaso. Olha que sujeira que tava no banheiro, gente. Ainda bem que eu passei o rodo hoje na minha casa, tava precisando até lá fora. Então comecei a arrumar a cama, pra mim é a parte mais legal. Tirei aquela roupa de cama suja, coloquei uma limpinha, uma novinha, arrumei do meu jeitinho. E olha que aconchegante que ficou no apartamento, gente. Limpinho, o chão limpo, varrido, tudo bem organizadinho. Até os bancos eu coloquei pra cima e no final eu terminei a faxina assim. Música